Vai, Cida! Tá bom! Olha isso aí! Quem diria Hilux? Parecendo uma bomba! Olha que tá descendo aí! Meu Deus do céu! Olha isso aí! Pode deixar aí também aí! Olha o fundo lá! A borra! Tão vendo que se movimentando lá? Pode derramar a terra e virar pra cá! Pode derramar! Olha lá! Rapaz! Passa o dedo ali! É terra aquilo ali? Ali no... É... Aqui? Não, aqui nesse cantinho aqui! O que é isso? Não, né? É... É mole? Só o senhor lembrando que o samurai está usando luva química, tá? Lembrando isso! Como é que é? É... De latinoso? É... Tipo... É... Terra! Pedacinho de terra! Que coisa lá, Celso! Tá vendo? A importância de limpeza de tanque! Muito bem! Vamos lá agora! Hoje é segunda-feira! Fazia tempo que eu não vi uma Toyota Hilux com essa fumaceira de... De Amarok não, hein? Rapaz! Essa fumaceira de Amarok e de... 456, hein? Fazia tempo que eu não vi, hein? Toyota Hilux 16, 17... Vamos fazer uma revisão bomba e bico aqui, senhoras e senhores! Limpeza de tanque... Bomba e bico... E mais algumas coisas desse motor aí! Limpeza de tanque, já falei, né? Pois então! Vocês viram aí que fumaceira, senhoras e senhores? Rapaz! E essa corrente de comando, hein? E essa corrente de comando? Como que tá essa corrente de comando aí? Vamos ver tudo isso aí! Vamos acompanhar o serviço! Vamos tirar esse tanque fora! Vamos fazer uma avaliação dessa caminhonete! Tudo que tá acontecendo! Vocês conferem todo esse serviço aí! Do diagnóstico dessa fumaça! O que que é? O que que não é? Você vai conferir tudo isso após a vinheta não! Puxa a vinheta! Senhoras e senhores! Saudações! Saudações! Come on! Come on! No! O que que vamos falar, Leonetão? Falamos direto da Guelta Mecânica 4x4 do Sinop no Mato Grosso! E vamos começar mais um BDA 4x4! BDA! O seu canal de caminhonetes classe A! Se o seu canal preferido assistam o vídeo e fiquem fãs! Quem diria? Baixou o espírito de Amarok e dessa Hilux? Vocês já viram tanta fumaça numa Toyota Hilux assim? Rapaz, a gente mexe com o caminhonete por volta dos 30 anos já! Se juntar tudo, a experiência! Só de oficina tem 22 anos! Só de águia automecânica, graças a Deus, temos 22 anos! E tem que fazer uma festa, né? Fazer uma... Nas bodas de prata! 25 anos é bodas de prata? É bodas de prata, me disse? 25 anos? É bodas de diamante? Mas isso é 100 anos! Por quê? Fala aí o que é bodas de... Para 25 anos é bodas de quê? Escreve aí! Mas independente de qualquer coisa... Primeira vez que eu vejo uma fumaceira na Hilux assim... Dessa magnitude aqui é a primeira vez! E tinha que ser esse modelo tubarão, né? Que é aquele modelo ainda que não é ruim, mas não é uns de 15 para baixo, né? As sustantes de guerra! Mas... Se for bico, gente, como aparece... Como dá a entender ali... Dizio comum, parece que já vimos que está com dizio comum, S10, S500, enfim... Aí não tem o que ver! Não tem o que ver! Não tem milagre! Algumas coisas não tem milagre! Mas chegou rodando aqui, tá? Chegou rodando! Forte! Mas está na força essa caminhonete! Não perdeu força nem nada! Não se deu no painel nem nada! Mas é uma fumaça! Parecendo aqueles fumacê que existiam antigamente! Show de bola! E a gente vai fazer o pacote completo aqui! Tirar... Já fizemos o diagnóstico, o bico está com problema... Já... Já... Bomba, bico, limpeza de tanque... E agora descarbonizar... Vamos tirar o radiador fora também para melhor aumentar o espaço ali! Mas vamos lá que vocês querem ver a caminhonete! Certamente que sim! Já foi feita a remoção desse sistema de admissão aqui! Já foi feita a remoção do filtro de combustível! Do filtro... Do filtro pressurizado! Do filtro pressurizado! Ali, ó! Está vendo? Eu sou leigo, não estou entendendo! Bem ali, ó! Naquele lugar! Tem esses dois parafusos aqui, ó! Bem ali! Naquele espaço ali, ó! Vai o suporte do filtro pressurizado ali, ó! Então já foi removido para tirar! Bicos vamos remover agora! Bomba está sendo... Estamos tirando a bomba! Tem uma ferramenta by águia original para tirar essa bomba! Vou mostrar para vocês nesse vídeo! Ferramentas... É... Águia e ferramentas originais! A pergunta de um milhão de dólares é... Essa caminhonete que está com 200 mil quilômetros, mais ou menos! Condenar essa corrente de comando ou não? E aí? Se depois de mexer bombico, essa corrente arrebenta... A gente não vai querer saber, né? Mas de qualquer maneira, vamos... Vamos... Vamos dar uma olhada nisso aí! Vamos dar uma olhada! E vamos... Ver o que é necessário para fazer uma revisão top gun nessa caminhonete aqui! Beleza, senhoras e senhores? Aqui está a carbonização dela! Olha lá! Os componentes do sistema de... De admissão! E a boa e velha... Pico Man! Como diria meu amigo paranaense... Pico Man! Olha lá! Oh! Foi feita uma descarbonização já nos caminhonetes! Não foi feito... Olha aí! Olha aqui! Já foi descarbonizado! Eu vou tirar o fio pressurizado daquele componente ali! Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó! O fio pressurizado aqui! Esse componente aqui, ó! Esse componente aqui, ó! Olha lá aí! Ele está aqui dentro! Vamos tirar ele também para vocês... Vamos tirar esse filtro para a gente fazer um exame desse filtro! O filtro de combustível... Refio que é esse aqui! Certo? Esse filtro aqui, ó! Eu aconselho você a trocar a cada 3 mil quilômetros! Esse aqui... A torta não preconiza uma troca e ele é de difícil acesso! Mas eu acredito que esse diesel cabuloso aí, 50 mil, mandar trocar ele, beleza? Esse filtro pressurizado aqui... Netão, eu nem sabia que tinha filtro... Outro filtro! Tem a área do 16 de antes e tem outro filtro! Tem esses dois filtros de combustível aqui, ó! Esses dois aqui, ó! Aqui, ó! Tudo carbonização, beleza? Essa carbonização é de vinda do sistema de EGR... Que é a recirculação dos gases do escapamento... Que é para queimar o gás do escapamento e poluir menos, certo? Mas temos também uma outra dica de ouro! De ouro para vocês! Ontem... Ontem eu fui numa palestra de lubrificantes, né? Renovar os conceitos, ver nova tendência... E uma das... Eu já sabia, mas é bom reforçar algumas coisas e relembrar e passar para vocês aqui agora! Inclusive hoje é uma quarta-feira... Ontem foi uma terça que não teve live! E aí o que acontece? Um dos componentes que faz a carbonização ficar mais alta assim é o... É o... O óleo lubrificante do motor! Você tem que colocar um óleo lubrificante low-saps! Low, certo? Low, baixo, saps, é cinza sulfatada de enxofre e... De cinza sulfata de enxofre... E é outra palavra química que eu esqueci aqui, mas falo para vocês durante o vídeo! Então, o óleo lubrificante tem que ser low-saps, combustível de qualidade... Low-saps é baixa cinza! Se você baixa a quantidade produzida pelo óleo lubrificante, você vai... Prever ou não irá produzir tanta borra ali no sistema de demissão! Outro... Outra... Outra... Não sei se agravante ou atenuante! Por quê? Porque o óleo diesel C10, ou o óleo diesel brasileiro, hoje, março de 2024, está com 14% de biodiesel! Até dezembro de 2024, passará para 25%! E o biodiesel, ontem, nessa palestra, eu descobri também que ele não tem o poder de explosão do óleo diesel! Ele fica residual dentro do cilindro! O biodiesel, ele não queima 100%! E por não ter essa queima, ele também produz mais borra no sistema! E ele pode contaminar o óleo lubrificante e perder viscosidade! Ele dilui o óleo lubrificante! Olha só o que é o biodiesel, Sérgio Sérgio Sérgio! Olha o que é o biodiesel! Quem teve essa ideia? Fala pra mim! E tudo isso você coloca em todos os óleos lubrificantes para motores diesel que usam o biodiesel! É o Ilsaque GF6, é o CK4 e todas as normas necessárias para que você mantenha o seu lubrificante por mais tempo do diesel! Ou melhor, mais tempo não! Que cumpra a quilometragem específica para troca de óleo! Hoje, por volta de 10 mil, eu considero muito! Eu trocaria com 5 mil quilômetros! E não tem esses problemas de EGR contaminada, contaminação do óleo lubrificante e outros agravantes devido ao biodiesel e a EGR! Não adianta lutar contra a EGR, tá? Eu sou contra isso aí! A EGR é um sistema necessário para a poluição do meio ambiente, para diminuir a carbonização, para diminuir a sua pegada de carbono! Então não adianta lutar contra o tema! O que a gente tem que fazer é se adaptar! Mas o EGR, ela demanda de manutenção em quilometragens altíssimas, seus senhores! Por volta de 100 mil quilômetros, a demanda, essa descarbonização do motor! Você acha que esse é um problema? Uma manutenção de 100 mil quilômetros seria um problema? Eu não acredito! Não acredito! Pensa! Pensa com carinho sobre isso! Algumas coisas a gente tem que parar de... De fazer tempestade em campo d'água! De se desesperar! Como eu já disse algumas vezes aqui nesse canal! Não existem situações desesperadoras! Existem pessoas que se desesperam com as situações! É o que está acontecendo! Cara, uma manutenção de 100 mil quilômetros! Porque esse alvoroço todo! Essa demonização do EGR! Eu não entendo, cara! Tem que limpar e pronto! Acabou! Se não fosse isso, seria outra coisa! O Arla 32, que eu estou trabalhando com uns galões de Arla ali! Se fosse o Arla 32, que que é reto lá no escapamento, vai dar problema também! Você teria que abastear lá no tanque da sua camionete! Ou seja, em 100 mil quilômetros, usando o Arla, você gastaria quase que a mesma coisa de fazer um serviço de descarbonização! Não tem almoço grátis! Não existe esse almoço grátis que a galera fica defendendo aí! Beleza? Então, senhores e senhores! Vamos fazer a manutenção, certo? Fazer a manutenção correta! Vamos acompanhar essa raio-lugos aqui! Vamos tirar o tanque fora para ver! Desmontar os filtros e levar bomba e bico para o bombista! Show de bola! Muito bem, senhoras e senhores! Olha a ferramenta! A ferramenta original Águia! Olha aqui! Tchanam! Aqui mantém essa ferramenta! Deixa eu ver se consigo filmar de lá para cá! Vamos ver se consigo fazer uma tomada aqui! Deu para ver aí? Essa ferramenta mantém a engrenagem da bomba de óleo no lugar! Para não cair a corrente! Se cair a corrente aí... Danou-se! Então fica no lugar ali! Mas de qualquer maneira, eu vou falar com o cliente sobre a necessidade de nós trocar essa corrente aqui! Certo? De trocar essa corrente! A caminhada já tem mais de 200 mil quilômetros! Aí ele falando... Não deixa essa corrente aí! Tranquilo! Fica na responsabilidade dele! Certo, senhoras e senhores! Então tirou bomba e bico! Vamos fazer o serviço aqui! O radiador também foi tirado fora! Olha lá! Vestígio de sujeira no radiador! As partes carbonizadas já mostrei para vocês! E está aqui, ó! Os quatro bicos da Hilux! E a bomba de alta dela! Olha o tamanhão da bomba de alta! Bagualada! Vamos dar para testar a bomba! Testar a bico! Essas peças aqui saíram de lá! Olha como é que sai a peça! Do carro! Daqui a pouco vocês vão conferir como é que volta! Lembram? Como é que volta! Show de bola! E aqui, ó! O milionário está agarrado na orelha dessa tampa aqui! Do SW4 Flex! Olha o serviço do milionário para trocar a junta de tampa de válvula! Você já viu uma higienização de tampa desta magnitude para fazer a troca da junta de válvula? Olha aí! Olha isso! E eu vou lá mostrar para vocês esse motor por dentro! Que top esse motor! Você vê esse caminhete! Faz troca de óleo conosco aqui! Beleza? Fala, milionário! Garra na orelha! E vou resumir com duas palavras! Parabéns! Como eu havia comentado com vossas senhorias, fazendo a troca da junta de válvula dessa SW4 Flex, trocando as velas também, e nos muito orgulha olhar isso aqui, senhoras e senhores! Olha só como está esse motor por dentro, com as lubrificantes e os aditivos que a gente usa aqui na agrata mecânica! Olha isso! A caminhete está com 180 mil quilômetros rodados e olha só como está esse motor por dentro, senhoras e senhores! Se existe algo que você nunca deve olhar para preço e sim para aplicação, chama-se óleo lubrificante! Olha cada detalhe aqui! Muito bom, né? Muito bom! Aqui sim eu vendei no laboratório de qualidade, né? Não é blá blá blá! Isso aqui é laboratório de qualidade, olha aí! Lubrificantes e Repsol, a gente tínhamos Bardal! Olha como esse motor está perfeito! Nenhum verniz, nenhum depósito, nenhum depósito, nada! Nenhum aborra, nada! Olha isso! Então eu não acho o Repsol na minha cidade! Pois é, esse é um problema! Esse é um problema que a gente vai tentar resolver, tá? Melhorar essa logística do lubrificante! Mas olha aí, vocês viram o milionário lavando a tampa lá e agora que as velas que ele tirou, olha como é que estavam essas velas! E não, e sem falar no serviço! Olha o talento que ele está dando ali para limpar aonde vai ser aplicada junto ou não! Olha lá! Ali de dentro para fora, perceba o movimento de dentro para fora ali! Está vendo, senhoras e senhores? Muito bem, senhoras e senhores, está aqui a caminhonete agora toda desmontada! Todas as peças que inicialmente iriam ser o serviço foi tirado! Comuniquei o cliente da necessidade por quilometragem e por precaução da troca da corrente! Olha o tanque aqui, como é que ele está no lugar, certo? Olha o tanque como é que está aí! E aí a gente vai fazer o quê? Vai tirar esse tanque fora, porque obviamente não pode mexer em bomba, em bico! E deixar o tanque com o combustível que estiver aí, certo? O combustível novo é imprescindível, beleza? Como eu falei para vocês, essa caminhonete está com 280 mil quilômetros rodados, 280! Então é aconselhável, fortemente aconselhável trocar essa corrente! Se não dá problema para o volto de 300 mil quilômetros, ou seja, 280! Se ele não quiser fazer agora o serviço, daqui 20, 30 mil vai ter que fazer! Então vamos fazer tudo de uma vez! Aí ele falou o quê? Ele falou assim, faz o orçamento de tudo agora aí, volta, bico, corrente, para a gente ver se compensa, se eu faço agora! E lembrando, aqui na Águia Auto Mecânico 4x4 a gente remove o motor para trocar a corrente do comando! Se você não quer, você acha que dá para fazer no lugar, não é aqui que você faz o serviço! Faça onde diz que faz no lugar! Aqui não, aqui a gente tira o motor fora! É muito complicado fazer um serviço como esse, com o motor no lugar! É deveras complicado, deveras! Beleza? Então vamos aguardar aqui o andamento do serviço, vamos ver o que a gente vai autorizar e aí vocês vão acompanhar conosco aí! Beleza? Sou de bola? Sou de bola, gostou da W4 Flex ali? Você viu o motor limpinho por dentro aí? Dá orgulho, né? Isso é a verdadeira prova de qualidade! Aquilo sim, é a prova de qualidade! Sou de bola, né? Tá aqui o tanque sujo, dessa caminhonete, olha como é que saiu! Já recebeu a primeira mandada de limpeza aqui, tá vendo? Já começamos a bater água, tá aqui a carbonização, o coletor também descarbonizando, Então vamos abrir o tanque, vamos limpar o tanque aqui agora, lavar ele externamente, a gente tem acesso ao módulo e vamos dar uma olhada dentro do tanque como é que tá, beleza? Olha aí! E aí a gente já checa junto o tanque e os filtros de combustível, os dois, tranquilo? Vamos fazer uma avaliação do combustível dos dois tanques, do tanque e dos dois filtros! Vamos abrir o tanque agora aqui pra gente dar uma olhada como é que tá esse combustível! Vai lá, tira pra nós o módulo ali fora, vamos ver como que tá esse combustível no tanque desta Rilux! Olha lá, a bandejinha limpinha, certo? Vamos avaliar! Não é tão, mas eu disse o comum! É, eu disse o comum! Aqui, senhoras e senhores, existe uma questão de logística, o cliente tem fazenda e lá nessa fazenda tem muita máquina, obviamente, e lá essas máquinas usam o comum, e aí ele optou pra bater as caminhões com o comum também, certo? Mas cada um sabe da sua responsabilidade, como a gente fala aqui no canal, o lombo é seu! O lombo é toda caminhonete! Eu aconselho a usar o diesel S10! Todo veículo a diesel no Brasil, a partir de 2012, por lei, é obrigado a usar o S10, beleza? A impressão que se dá, que o diesel S10 é mais limpo que o comum, a pressão que se dá, né? A gente tem essa impressão, parece que ele é mais limpo que o comum não, que o S10, esse que é S500. A impressão que dá é que ele é mais limpo que o S10, é a pressão, não quer dizer nada, olha lá! Bora lá, vê lá dentro, vira o copo aqui pra nós aqui, vamos ver, mostra bem-vindinho pra nós aqui. É, não, mas tem sujeira sim, olha aí, olha lá! Vira agora pra nós aqui, ó, o copo, que vamos ver como é que tá aqui dentro do copo, olha lá! Olha o fundo lá, a borra! Ei! Tão vendo se movimentando lá, pode derramar até virar pra cá, isso? Pode derramar, olha lá! Rapaz, passa o dedo ali, é terra aquilo ali? Ali no, é, aqui? Não, aqui, nesse cantinho aqui. O que que é isso? Não, né? É, é mole? Só o senhor lembrando que o samurai está usando luva química, tá? Lembrando isso. Como é que é? É, de latinoso? É, tipo, é, terra, pedacinho de terra. Que coisa, olha lá, Celso, tá vendo? A importância de limpeza de tanque. Muito bem, vamos lá agora. Vamos abrir o filtro pressurizado, vem aqui, vamos abrir o filtro pressurizado aqui, vamos lá. Vamos olhar esse filtro pressurizado por dentro aqui, Celso, eles, vamos lá, uma bandeja aqui. Vamos colocar nessa bandeja aqui, ó. Eu falei, Marcos, eu falo tão bem de vocês, vocês não querem patrocinar o canal, não? O que que vocês acham disso? Vamos ver dentro do filtro pressurizado, como que tá o veículo andando com aquele óleo ali. Aquele combustível ali. Ih, até quebrou o filtro já, Celso, até quebrou, ó. Quebrou. Ele sai, o filtro vem aqui junto, ó. Olha lá, nossa, olha o que é terra. Terra aqui dentro, meu filho. Meu Deus do céu, Celso. Depois, vocês falam que eu sou riluqueiro, né? Olha lá. Depois vocês falam que eu sou riluqueiro. Olha isso aqui. Andando com terra no filtro. Até quebrou o filtro, ó. Esse filtro, vocês vão ver, o novo, ele vem emendado naquela tampa de alumínio ali. Tá, deixa aqui, Samuel. Vamos abrir o outro filtro agora. Caramba, rapaz. Vamos ver o outro filtro aqui agora. Tanta bandejinha, hein, China? Tanta uma bandejinha dando bobeira aí, peraí, Samurai. Vamos tentar uma terceira, uma outra bandejinha, colocar esse filtro aqui, senhoras e senhores. Vamos tentar uma... E daqui a pouco a gente já retorna aqui com outra bandejinha. Pera lá. Providenciamos mais uma bandejinha. Vamos lá. Que que é isso, meu amigo. Olha a cor disso aqui. Lembra que eu já ensinei pra vocês usarem o filtro 0515 com essa buchinha auxiliar aqui na filtragem. Vamos lá. Vira pra nós agora aqui. Vai lá. Derrama. Vai derramando devagar. Vamos ver, senhoras e senhores. Olha lá o fundo. Cheio de terra, cara. Olha que tá descendo aí. Meu Deus do céu. Pode deixar aí também. Senhoras e senhores. Senhoras e senhores. Vocês... Eu sei que eu sou acusado de riluqueiro e coisas do tipo nesse canal, mas... Quando eu vejo o Rai Lú chegar desse jeito aqui, rodando... Chegou rodando aqui, tava até forte, né, Chino? Você falou? Hein? Chino foi testar ela. Vamos testar bem como é que tá essa formagem. Aí o... Mas tá boa, hein? Vamos jogar só, jogar terra no tanque ainda. Então, tô brincando, gente. Deus o livre. Não põe, não. Tem um Zeba aí que acredita e põe mesmo. Tem um Zeba aí que não põe, não, hein? Então, senhoras e senhores. O filtro até quebrou. O filtro até quebrou. Olha lá. Cheio de terra. Aqui. Olha a terra aí dentro aí. Aqui. Terra dentro do copo. Vou informar isso pro cliente e falar... Cuidado que o tanque da fazenda aí tá com alguma infiltração de terra em algum lugar tentando terra. Esse combustível que já ensinei pra vocês tem que ser descartado, certo? Bom bebido que já foi removido e o cliente já tá... Já estamos em fase de negociação do orçamento pra trocar a correia dentada. O quê? Vamos trocar a correia dentada. Como? Certo? Correia dentada. Corrente de comando. Corrente de comando. E aí... Vai fazer aquele protocolo de arrancar esse motor fora. Lavar ele fora. Dá aquele talento do motor. Então, eu acredito que vai ser feito o serviço. Eu quero que vocês olhem esse motor aqui antes da gente fazer o serviço. E depois eu quero que você compara depois do protocolo de aplicado. Beleza? Eu estava aqui analisando o filtro pressurizado pra ver o que aconteceu com ele. Seus senhores, olha isso. Olha isso aqui. Deixa eu tentar mostrar pra vocês em vídeo. Uma sensação tátil. Olha só. Olha aqui. Nossa. Gente, tá um sebo. Vocês estão vendo aqui na minha mão? Tá um sebo, ó. Tá um sebo. Olha isso aqui. Sabe o que é um sebo? Olha. Olha aí, minha mão, como é que ficou. Um fio de combustível. Já pensou? Tem essa sujeira no fio de combustível? E ela tá marronzada assim. Vamos lá. Eu não vou falar que é só o biodiesel com a borra do biodiesel que tá aqui, ó. Ó. Olha aqui. Não vou falar que é isso. Tá marronzada assim devido a essa sujeira. Toda essa sujeira aqui, ó, de terra que vocês estão vendo, contaminação externa, contribuiu muito pra chegar nesse ponto aqui. Olha lá. O filtro tá até escorregando a mão, assim, escorregadinho, olha aqui, ó. Então, temos aqui, contaminação com o biodiesel, contaminação de sujeira, falta da... Ah, cara, tanta... Olha lá. Esse filtro aqui, eu já falei pra vocês, a Toyota não preconiza a troca. Deve ter mudado agora. Eu sugiro a troca a cada 50 mil quilômetros, tá? A cada 50 mil, fazer a troca desse filtro pressurizado aí. Sem descarbonizar, ele é bem complicado de trocar, tá? Bem complicado. Olha aí. Eu vou deixar decantar aqui, só pra gente ver como é que vai ficar isso aí. Ó, aqui tem mais óleo de iso, ó. Já limpou minha mão, ó. Não, não limpou nada. Olha lá. Nossa. Vocês não tão sentindo, seus... Se a pessoa se desse pra passar a sensação tátil pelo vídeo, olha aqui. Caramba. É, meu amigo. Temos que ter cuidado. E não adianta você tampar o sol com a peneira. Está havendo uma corrida desenfreada. Vou ficar mostrando a mão suja pra você aqui, ó. Pra você ficar com agonia, tá, ô nojinho? Está havendo uma corrida desenfreada por caminete flex. Senhoras e senhores, por favor, não faça isso. O álcool, o teor de álcool na gasolina vai passar pra 35%, gente. Fora a contaminação do posto, que vai batizar com mais uns 20%, não se iluda. O que vai mandar vai ser manutenção, não vai ser o combustível da sua caminete, não. Nunca será. A solução nunca é externa. A solução sempre é interna. E todos os seus problemas, a solução sempre é interna. Entenda isso? Eu não vou falar todos, porque todos é muito. Mas 90% dos nossos problemas, a solução é interna. Então não adianta você ter um caminete flex. Porque o problema não é o combustível que você está rodando. É a falta de manutenção. Falta de limpeza de tanque. Falta de aditivação do combustível. Medo. Esse medo de trocar um fio de combustível com baixa quilometragem. Eu já falei várias vezes para vocês, filtro bom dura pouco. Filtro bom dura pouco. Beleza? Se você tem um filtro e há 50 anos com a caminete, saiba que isso é um perigo. Um perigo. Então, gente, o problema não adianta. Não importa o combustível da caminete. Tem que ter uma manutenção séria e criteriosa em relação ao combustível e limpeza do sistema de combustível dela. Tranquilo? Sendo flex, sendo diesel, não vai importar. É verdade. Senhoras e senhores, que baita vidrão esse vai ser. O cliente autorizou o carro do motor fora. Vamos trocar a corrente. Trocar os bicos. Limpar a bomba. Flauta. A flauta. O Comoray, tá? O Comoray foi tirado. Mandamos no bombista fazer o ultrassom também. Tem que limpar tudo. Essa terra que está ali nos filtros, está no circuito de tubulação completo. Então tem que lavar tudo. E hoje, olha que coincidência. Hoje, o pessoal da Bionova, lembra da Bionova? Que eu fui lá em Cuiabá, numa convenção. Sobre bioenergia. Biocombustível e tudo. Esse vídeo aqui. O pessoal hoje me mandou um link de uma matéria. Da Scania, da JBS. Da que fizeram um caminhão 100% a biodiesel. E eu mandei lá para o grupo do WhatsApp nosso. E pedi o feedback da galera lá. Eu vou pedir aqui também. Falam. O que vocês falaram lá. Fala aqui para ficar aberto para o público. Todo mundo que falou lá. Não vou citar nomes. Para não esquecer ninguém. Mas todo mundo, quero que vocês comentem nesse vídeo. E aí, um vídeo me chamou a atenção. Um comentário foi o seguinte. Falar o seguinte. Tem que confiar nos engenheiros. Certo? Nas refinarias. Confiar no engenheiro. Interessante essa palavra. Vocês sabiam que o biodiesel. Ele deixa resíduo de combustível sem explosão dentro do cilindro? Sabiam disso? Fiz um curso ontem da... Da concorrência. Teve uma palestra de treinamento de gigante da concorrência. Eu vou, gente. Eu vou. Fui lá. Bom, dessa parte ganhei quase todos os brindes. E aí, nesse curso falando sobre o biodiesel, o biodiesel ele deixa resíduo dentro do cilindro. Deixa resíduo dentro do cilindro. Acredita nisso? Ou seja, fica ali combustível sem queimar e ele desce com óleo de lubrificante e contamina também o biodiesel. E o pessoal falou para confiar em engenheiros. Os engenheiros são os mesmos que fizeram câmbio aí, a Emotion, Power Shift, Dual Logic, Easy Tronic, fizeram Marea, motor 456, bloco de AP para motor a diesel. Tantas outras barbaridades. Fiat Line 1.9 e tantas outras barbaridades nesse mundo automotivo aí que entram, saem, entram e saem. Carros que entram e saem e ninguém lembra. Quem é que lembra que a Citroën em 2008, 2007, 2017, 2008 lançou o Cactus, um jipinho? Já saiu de linha. Você acha realmente que esse carro daqui a alguns anos vão lembrar que esse carro existiu? Será que vai ter fã clube do Cactus? Engenheiros. Engenheiros. Senhoras e senhores, a vida real, a ideia não corresponde aos fatos. Projetos não corresponde aos fatos. Por mais que tenha todos os ensaios, os tubos de ensaio, tudo, não corresponde aos fatos. O pessoal lá quer porque quer provar que o biodiesel a 30% é benéfico. Um caminhão a 100% está rodando já. De qualquer maneira, senhores e senhores, o que a gente vê é um esforço para promover algo que já deu errado. O biodiesel a mais de 10% já deu errado. Não é de agora, ele já deu errado. O que será feito de diferente agora? O que será feito de diferente agora? Porque ele já deu errado antes. É como o carro elétrico. O carro elétrico, essa agora, é a quarta tentativa de fazer emplacar o carro elétrico. É a quarta tentativa. É a quarta intentona do carro elétrico. Na minha opinião, vai falhar novamente. E quem comprar carro elétrico vai ter uma dor de cabeça ferrenha. Vai ter um carnê dessa altura para pagar. E um peso de papel lá que você vai ter que gastar alguns milhares de reais. Porque o carro elétrico vai se transformar no peso de papel. E você vai ter que dar fim nele. Vai ser caro você dar fim no carro elétrico. Vou cobrar caro para dar fim naquelas baterias. Você vai ver. Eu não entraria nisso. Não quero ser o profeta do apocalipse não, tá? Não quero ser o profeta do apocalipse. Mas o que tem de vídeo aí, de cemitério, de caro elétrico, na China. Porque para eles não compensam mais. E para nós o que? Vai compensar por quê? Se tudo vem de lá? O biodiesel. Eu tenho o meu pé atrás. Passou de 10%. Já se provou problemático acima de 10%. Por que você vai confiar no cara que deu errado? Por que? Gente. Menos. Menos. Vamos trabalhar com os fatos. Eu não vou. Como eu disse durante o vídeo. Vamos parar com esse medo de biodiesel também. Sem pânico. Porque o álcool é o mais destruidor de tudo. Ainda mais o álcool hidratado. O etanol. O álcool da gasolina ainda é a nitro. Não tem água. O hidratado é o nome. É etanol. Ele é hidratado. Tem água. Vai. Ele acaba com tudo. Ou será que é bom o bebido de um álcool aí? Flex. Flex. Pode ficar bem mais barato que a diesel, né? Mas e o torque do carro a diesel? Tem. Eu já tive o caminete flex, gente. Não tem torque, não tem autonomia. Carro 4x4 sem torque. Obviamente, se você tiver um motor 6 cilindros, aí... Ok. Isso vai ter bem mais potência e torque. A minha caminete era 4 cilindros. Vamos aguardar. Não priemos canico. Mas de qualquer maneira, gente. Eu estou estudando o biodiesel. Estou vendo as traduções alternativas. Qual é que é a alternativa? O tema é esse? Beleza. Não vamos discutir com o tema. Vamos nos adaptar a ele. Uma manutenção com maior periodicidade. Limpeza de tanque com maior periodicidade. Troca de fitos a cada 3 mil quilômetros. Posto de confiança. E uso de aditivos recomendados no mercado. Beleza? A gente usa e recomenda bar d'água. Tranquilo? Não tem jeito. Agora, acreditar em engenheiros que construíram o motor 456, não dá para acreditar, não. Não dá. Acreditar em engenheiros que pegaram o motor AP e transformaram ele a diesel, não dá para acreditar. Não dá. Com todo o respeito do mundo, menos ingenuidade. Menos ingenuidade. Pega o motor de Amarok, coloca do lado o motor de Hilux. Dá até pena. Dá até pena. Você pensa que é um motor de carro da Barbie. Perto do motor da Hilux, bloco. É quase o dobro. Até pena. Beleza? Então é isso aí, tranquilo. Vamos acompanhar esse vídeo aqui. Vídeo top. Bomba, pico, remoção do motor, corrente de comando. Tudo aquilo. Vídeo completo para vocês aqui. Vamos acompanhar tudo em primeiríssima mão. E vamos discutindo essa relação do biodiesel e tudo mais que a gente está falando aí. Tranquilo? Bora lá. Ô, não vão ficar bravos comigo não, hein? É, eu que disse. Vai confiar em engenheiro. Não tem problema. Eu estou falando que eu não concordo com isso. Não é nada pessoal. É uma discussão técnica. Não, não chega a ser técnica. É uma discussão empírica. É uma discussão empírica sobre biocombustível. Beleza? Aí, senhoras e senhores. Motor removido. Olha só o que está aí. Sensacional, não é mesmo? Sensacional. Então, dessa maneira que esse motor sai do veículo do caminhonete. Certo? Aqui ó, a ferramenta que a gente utiliza quando vai tirar a bomba, sem tirar o motor, sem tirar a corrente. Nesse caso aqui, a gente vai fazer a troca da corrente e não necessitaria dessa ferramenta. Agora, mas antes, é obrigatório usar essa ferramenta, beleza? Olha como é que ela funciona lá. Agora vamos fazer o que? Vamos dar aquela lavada no motor. Vamos limpar tudo aqui para fazer o reparo. Agora, aqui vai ficar style, hein? Bomba, bico, corrente, limpeza do motor. Vai ser aquela revisão profunda, brutal, nesse motor. Show de bola, senhores? Que vidião sensacional esse, hein? Este é o protocolo Águia de revisão de motor, senhores. Olha aí como o motor... Vocês viram como ele saiu e como ele está voltando agora. Olha lá. Olha o motor por dentro. A corrente de comando, a famosa corrente de comando. E ela aí, ó. A gente já vai tirar a tampa aqui. Nós vamos ver aqui. Tira a tampa, não é, gente? Você vai tirar agora aí, né? A tampa. Então tá. Então, senhores, é dessa maneira aí. Tirou, lavou. Vamos começar o serviço agora, sim, ó. Desse jeito aí, ó. Aí a gente vai lavar. Vocês vão ver quando... Vocês verão a transformação que esse motor vai passar quando voltar para a caminhonete de verdade. Vocês verão a transformação. Olha aí. Bomba, bico, corrente. E esse serviço, que eu acho que eu vou falar o valor das peças para vocês, que é tudo original. Eu liguei na Toyota, fiz o orçamento para o cliente, falei, vai lá e compra isso aqui. Eu liguei na Toyota, falei, deu os códigos originários que eu precisava e ele foi lá comprar. Quando chegar, eu mostro para vocês e o que o cliente optou por arrumar ou comprar novo. E aí eu mostro o valor dos serviços de peça aqui. Então, vai falar de mão de obra? Não, não vou falar mão de obra, porque vai vir o Zé Frizinho, o Malvindo, o Geraldo e toda essa galera do Eixo do Mal do canal criticar. Então, deixa aqui. Beleza? Não valorizo um serviço como esse aqui. Vocês vão ver depois de um andamento do serviço como é que fica. Sensacional, né? Vou aproveitar esse motor aqui agora, esse serviço. Vou explicar para vocês mais uma vez, porque que para trocar essa corrente do lugar, sem tirar o motor, não fica bom. Vocês estão olhando aqui embaixo? Aqui vai o cárter, certo? Bem aqui, ele cola aqui embaixo, bem aqui a cola dele. E ele passa aqui assim, muito bem. Se você desmontar essa corrente aqui toda na frente, com o cárter em cima, com o cárter em cima aqui, como é que você cola de novo essa tampa? Aquela tampa que vocês viram aqui na frente, como é que nós vamos colar ela aqui e colar embaixo? Com a cola velha que está no cárter aqui. Vai dar vazamento aqui, ó. Ah, põe super bonder. Dá vazamento. Esse silicone velho que está aqui, ele não une com o silicone novo. A gente vai colocar agora no serviço. Vocês estão entendendo? Então, por isso que tem que ser feito dessa maneira aqui, ó. E o menino chinês está dando talento aqui nas peças, ó. Olha lá. Esse menino chinês. Olha aqui o cárter. Esse cárter dela. Netão, essa terra estava aí dentro. Não, essa terra tirou na hora de desmontar tudo. Vai lavar tudo. Fica tranquilo. Vai lavar tudo. Tranquilo, senhoras e senhores. Então, para fazer um serviço bem feito, colar isso aqui. É preciso você colar tudo isso aqui no lugar. Não dá, não dá. Não fica bom. Não fica bom o serviço. Não se engane. Não tem almoço grado, ó. Está vendo? Eu estou achando esse motor com borra. Aqui em cima, ok. Sei não, hein. Eu vou dar uma olhada nesse motor já, já. Pera aí. Senhoras e senhores, acho que vocês perceberam a diferença entre antes e depois. Viu a quantidade de borra que tinha aqui? A quantidade de borra que tinha nesse alojamento da corrente aqui? Olha lá. Eu não vou falar a marca desse lubrificante que esse carro usa, não, tá? Não vou falar, não. Eu vou falar que a marca está na primeira frase do hino nacional. Se você sabe cantar o hino nacional, essa marca de óleo aparece lá na primeira frase. As margens dele. Olha isso. E eu vou falar para vocês o seguinte, eu gostaria muito de abrir um motor, fazer um serviço como esse aqui no motor que usasse óleo Repsol, que a gente fizesse revisão aqui conosco. Essa caminete já fez algumas revisões conosco, apesar, mas ela, aqui é, o cliente traz o óleo dela. Olha o filtro, o cliente que traz. É de fazenda, eles compram de bastante, para todas as máquinas, e usa essa marca de óleo. Sempre os outros. Esse caminete sempre usou. E olha só a sujeira que está ali. Vocês viram quanta borra? É que eu vim filmar agora aqui, que eu estou filmando aquele serviço branco, daquela caminete que é interessante pra caramba. E eu fui lá filmar e voltei, quando eu voltei, que menino chinês já estava limpando, ó. Mas aqui, ó, olha o resíduo aqui, ó. E vocês lembram exatamente como que estava tudo preto aqui, da borra. Dá pra virar a cabeça pra baixo? Vamos olhar embaixo aqui. Vamos olhar os mancau agora. Vamos já aproveitar que está com o bucho aberto. Vamos. Vamos. Esse cavalete de motor é top, hein? Olha aí, ó. Olha lá, seus senhores. A parte de baixo dele aí. Qual a sua opinião? Desse lubrificante. Pescador está limpinho, ó. Nenhuma obstrução. Está bem escuro, a verdade, certo? Está bem escuro. A verdade tem que ser dita. Está vendo? Óleo bem, ó. Você colocar um óleo aqui, ó. Olha esse aqui. Vou passar o óleo de topo agora, ó. Vou passar em topo. Fico olhando aqui, ó. Olha lá. Quando você troca o óleo, você colocou óleo novo aqui, que ele entra em contato com esses resíduos aqui que fica, já fica sujo na hora. E quando você faz uma troca de óleo, fica muito mais resíduo do que isso. Porque aqui a gente já tirou o cárter fora, certo? Já tirou o cárter fora. E ainda assim com esse resíduo. E olha aqui, ó. Aqui dá para ver a certinha. Aqui vai dar para ver ainda, ó. Olha aqui. Olha esse ponto aqui. Olha só. A borra. Aqui, daqui para dentro, ó. Daqui para dentro já é dentro do motor, tá? Aqui a parte da junta do carro, daqui para dentro já é motor, ó. Ó, já é galeria de lubrificação. Olha isso. Olha a diferença aqui. Olha aí. Ó, a diferença desse lado para esse lado. Vamos tirar esse pescador fora aqui, ó. A famosa trompa de sucção. O pescador de óleo. Dá uma limpada dele. Bora, está limpo. Já está aqui fora. Já está aqui. Vamos tirar fora. Lava ele. Bater um ar. Limpar tudo o que der para a gente limpar aqui embaixo. Tira esse resíduo de óleo. Vou colocar um óleo novo. Tem, tem, tem. Bala não der cara. Esse aqui é o tipo de serviço que eu estou gravando várias tomadas dele. Portanto, talvez eu vou repetir algumas informações. Pessoal, mais uma pessoa reclamou disso. Eu estou explicando aqui. Como eu não gravo um vídeo direitão, eu gravo com tomadas, às vezes repito informação porque eu não tenho certeza se eu já falei. Eu só vou descobrir quando eu já falei ou não quando eu vou editar o vídeo. E um veículo como esse aqui, que vai ser um serviço de uma semana. Eu só vou descobrir quando eu vou editar o vídeo. Então, pega leve comigo aí e vou tentar me corrigir nisso. Porque são várias tomadas, senhoras. São várias tomadas. Nesse exato momento que eu estou gravando o vídeo desse carro, dessa Hilux Branca, do Creta que está ali, daquela Hilux Branca ali, que é a revisão brutal, isso aqui. Está vendo? Dessa aqui. Então, são vários serviços que a gente vai gravando. E aí, às vezes, a gente repete a informação sem querer querendo, tá? Vamos tentar melhorar isso aí. Estou de bola? Aí, a pergunta que você está falando é, então, você recomenda trocar esse motor fora para fazer uma limpeza como essa? Aquilo que eu falei para vocês, já que vai trocar a corrente, aí faz toda essa higienização que vocês viram aí. No lugar, não faz. Principalmente essa aqui de baixo, aqui. Embaixo do cabeçote do... Do cárter aqui, beleza? Uau! Amiga! 32 mil reais de peça, senhoras e senhores. Isso mesmo. 32 mil reais de peça. Vocês estão vendo agora na tela do seu celular, ó. 23, 390, 0L e 070. Os quatro bico injetores estão aqui. Os quatro bico injetores. As polias da corrente. A bomba de alta foi limpa e trocou o reparo. Foi só limpa e regulada, a bomba de alta. Aqui, mais componentes, mais um tensionador da corrente. A corrente. As duas correntes. Change sub-AC number two. Change sub-AC number one. 13, 506, 11, 0, 11. Made in Japan. 13, 507, 11, 0, 11. Made in Japan. Aqui, polia da bomba. Certo? Os guias da corrente. A famosa saboneteira. Eu quero ver por que chama isso aqui de saboneteira, hein? O que tem a ver se tem saboneteira? Vai lá pra mim. Sliper 10, Made in Japan. 13, 559, 11, 0, 20. Aqui, os guias. Saboneteira. Olha aí. Então tá aqui, senhoras e senhores. Jogo de junta. Vamos fazer uma troca total aqui. Jogo de junta. Até bonito de ver, né? Olha só. Coisa linda, hein? Aqui. Gasket kit and override. 0, 4, 111, 0, 8, 0, 22. Made in Japan. Olha o menino chinês. Já colocando a primeira guarnição novinha ali. Olha lá. Guarnição não. Aqui é um O-ring, né? Acabou de colocar primeiro na bomba ali. Esse menino chinês é demais, hein? E olha a higienização que ele fez aí, senhores. Olha lá agora. E tá mexendo ainda. Show de bola, né? Olha os parafusos aqui. Que serão reaproveitados no serviço. Vem os novos do kit da corrente, mas esses aqui são parafusos do motor, né? Olha aí. Olha a limpeza desses parafusos. Olha isso. Sensacional, senhoras e senhores. Então é isso aí, ó. Nessa cor... O pessoal fica falando que eu não digo preço de Toyota. Quanto, Diogo? Total? Esse é o total. O total inteiro da nova aqui. São as demais peças do kit. Tá, fecha aí. Fecha aí. Os big estão aí já? Estão. Estão aqui. Está incluso aqui. Ah, tá. Total 19.900. 19.900. Com uns quatro injetores. Os quatro injetores aqui, ó. Por quê? 32.000 era com a bomba, tá? A bomba não foi trocada. A bomba foi refeita. Então gastou aqui. Acho que deve ter gastado uns 2.000 na bomba. Mais ali 20.000 de peça. Então, senhoras e senhores. Aqui na bancada aqui, 20.000 de peça. Agora vocês vão falar que eu não digo preço de Toyota? Hã? 20.000 reais aqui, ó. 20.000 de peça aqui agora. 20.000 aqui, ó. 20.000 aqui. Para fazer essa revisão aí. Tranquilo? Netão, agora conta a mão de obra. Tá, dessa vez eu vou falar até a mão de obra. A mão de obra de serviço aqui ficou um total de... Senhoras e senhores, que serviço protocolizado este, deste menino chinês. Olha só. Corrente nova. Saboneteira nova. Olha ela aqui, ó. A saboneteira aqui, ó. O guia da corrente 1 aqui. O outro aqui. Outro aqui em cima. Mais dois aqui embaixo. Tudo novo, original. Certo? Quando a gente faz uma troca de corrente e a gente vê esse tanto de peça e a mão de obra, é por isso que eu sou a favor da correia dentada. A correia dentada. Olha. A bomba no lugar. Olha aí. Bomba no lugar. Sensacional, não é, senhoras e senhores? Sensacional. Passar até devagar de novo. Vou ficar em silêncio para que você possa contemplar. Mas é claro que o Zé Frizinho, que o mal-vindo, vai falar assim. Não precisa tirar o motor. Não precisa de tudo isso. Não precisa trocar todas as peças. Não precisa trocar o guia. Só a corrente. Só a corrente pequena. Não precisa trocar as duas. Vai vir um monte. Cara, esse aqui é o protocolo Águia. Serve para você? Não serve. Passar bem. Seja feliz. Vai bem longe de nós. Mas seja feliz. Vai bem longe de nós. Este é o... Eu não sei se eu falo protocolo Águia. É um serviço Top Gun. Este é o protocolo Águia, que é um serviço Top Gun. Motor montado, pronto para voltar para a caminhonete. Olha os bicos aqui. Está vendo? As vedações estão no bico ainda. Essas vedações você só tira na hora da instalação. Toda a vedação da peça você deixa até o último momento. Vai encaixar. Aí você coloca. Enquanto estiver em montagem, você deixa com a proteção. Tranquilo? Muito bem. Agora, senhoras e senhores, aproveitando o silicone que a gente usou aqui, eu vou mostrar para vocês. Vou mostrar claramente agora aquilo que eu ensino sobre a importância de tirar o motor fora. Vamos lá. Vocês viram que a corrente de comando está atrás dessa tampa aqui, certo? Está atrás dessa tampa. Aí, olha aqui. O cárter. O cárter, ele vem de lá. Ele vem de lá. E passa embaixo da tampa aqui, bem aqui. Quando você tirar fora essa tampa aqui para ter acesso à corrente, vai romper o silicone aqui. Bem aqui. Vai romper esse silicone. No que romper esse silicone, ele não vai juntar o silicone que permanecer aqui no cárter junto com esse que você vai colocar novo aqui. Não vai permanecer. Aí, meu amigo. Pode escrever que vai dar vazamento. É por isso que tem que fazer a substituição do motor. E para fazer toda essa limpeza que vocês viram aí durante o vídeo. Tranquilo? Então, está aí, olha. Um GD. Que é o número do motor, né? É o modelo, aliás. O nome desse motor. Um GD. Show de bola, né? O tanque também está no lugar. Olha lá. Pequeno samurai já agarrado na orelha. Tanque no lugar. Esse óleo vai ser descartar. Esse aqui, obviamente, né? Óleo diesel contaminado. Como estava esse aí? Tanque no lugar. Ficou claro então aqui? Essa parte do cárter agora aí a necessidade? E é bem melhor para trabalhar. Fazer um serviço como esse tem que ser com o motor fora, gente. Tem que ser. Não adianta você querer fazer no lugar. É apertado para mexer aqui, ó. Para mexer nessa frente aqui, ó. Aqui tem ponto, tem sincronismo, tem tudo. Mexer nessa frente aqui, ó. É complicado, beleza? Tem que ser assim, ó. Quando esse menino chinês... Olha aí, lá no fundo, atrás do motor, ó. Quando esse menino chinês garra na orelha até morir de venda, não é não, senhoras e senhores? Olha aí. Motor montado. Sensacional. Olha lá. Aí, ó. O bico está aqui, ó. Cama de retorno e alimentação. Tá vendo aqui? Lembra que tinha umas proteções aqui? Aí instalou a tubulação, tira a proteção e coloca. Tá vendo? Olha lá. Escote eletrônico vai pôr depois e a gente tira depois. Já ensinei isso para vocês, certo? Retorno de bico aqui. Sensacional, né, senhoras e senhores? Olha aqui. Serviço diferenciado. Que revisão, hein? Que revisão. Então, quanto que é, né? Então, já falei. Não, né? Tá querendo mão de obra. Eu não vou perguntar quanto que vale essa mão de obra, porque vocês vão... Tem uns caras que tem consciência e fala um preço coerente. Mas tem uns aí que vou falar, viu? Os receptadores de zebra. É, novo malvindo. Receptador de zebra. Porque no crime o receptador é mais... Ele é mais culpado que o ladrão, né? Mesma coisa. O receptador de zebra, ele é mais culpado que o zebra. Olha aí. Sensacional, senhoras e senhores. E, claro, aquele detalhe do protocolo Águia inconfundível. Lavagem do alojamento do motor. Olha lá. Lavagem do alojamento do motor. Certo? Tireu toda aquela terra. Imagina como é que estava aí. Não mostrei antes, né? Mas vocês podem imaginar como que estava. Aí a gente encaixa o motor aqui, ó. Para qualquer vestígio de óleo, de água, vestígio de sujeira e tal. Não tem que ficar assim. Ah, já tinha escorrido aí, é antigo, não sei o quê. Não, já olha tudo. Lava tudo. Vem com o motor e encaixa aqui. Show de bola, senhoras e senhores. Então é isso aí. Agora vamos pôr o motor no lugar. E vamos agarrar na orelha. Obviamente, depois de serviço como esse, o óleo diesel tem que ser abastecido. Um óleo diesel novo. Tira tudo que está aí. Colocou novo no veículo. Certo? Foi feita aí a transfusão com óleo diesel novo. Beleza, bom demais. Isso. Vamos fazer a transfusão aqui. Com óleo diesel novo. E aqui está o motor já no lugar. Olha aí. O que é que é isso, hein? Esse menino chinês é demais. E você já sabe, né? Toda vez que coloca o motor... Não, Netão, não fala que existe quatro instalações. Então, tá bom. Não vou repetir. Eu sei que... Eu... Às vezes... Eu sei que às vezes uso palavras repetidas. Mas quais são as palavras que nunca são ditas? Certo? Então... Eu queria repetir pra vocês que existem quatro instalações. É elétrica, eletrônica, hidráulica e mecânica. A primeira a ser feita é a mecânica. A segunda é a elétrica e hidráulica. E por último, é elétrica e eletrônica. E por último, é hidráulica. A mecânica é a ancoragem do motor no chassi. Depois elétrica e eletrônica é a ligação da parte de chicote, fio, sensores. E por último, o fluido. Os fluidos vitais pra funcionamento do motor. Óleo do motor, arrefecimento, ó... É... Aditivo do arrefecimento, óleo hidráulico. Enfim, beleza? Então tá aqui, ó. Já agarraram na orelha na parte final do serviço. Que vídeo bom esse, hein? Que vídeo esclarecedor, não é mesmo? A melodia já está tocando. A melodia já está rufando. Ressoando. Olha que beleza. Eu acho que agora a gente pode dar por encerrado essa insistência de trocar a correia de comando. Corrente de comando com o motor no lugar, né? Ó! É muita melodia! Menino chinês finalizando a babadiague aqui, senhoras e senhores. Olha isso. Finalizando a babadiague. Olha o motor pronto. Já foi na Santa Carmen. Já voltou. Dá a partida ali, chininho. Vamos escutar essa melodia e dar um acelerador ali pra gente... Sentir a potência, o uvo. Show de bola. Olá senhoras e senhores, sensacional aí, menino chinês, este menino chinês, top gun, ó, as quatro portas abertas, finalizando com baba de águia, senhoras e senhores. Não importa que fosse de motor, baba de águia recebe, é o protocolo águia, cuida do carro inteiro do cliente, não importa que serviço seja, uma troca de óleo, um balanceamento, é sempre assim que vocês já sabem. Acho que agora já ficamos todos combinados de fazer a troca. Uma vez o Cixel, algum tempo atrás, ele tinha uma página do Full, e ele ia trazer ela para fazer essa troca que eu mostrei para vocês aí, ó. Aí eu falei, Cixel, a gente tirou a corrente do comando fora, por causa de fazer esse reparo que você está vendo aí, desse jeito aí, senhoras e senhores. Show de bola, né? Que serviço top, né, senhoras e senhores. Que vídeo daqueles vídeos. Um vídeo como esse aqui, eu esperaria que ele alcançasse, sei lá, um milhão de inscritos. Eu estou esperando qual vai ser o vídeo do nosso canal que vai bater um milhão de inscritos. Alguns shorts já bateram, já passaram de um milhão de inscritos. Tem shorts de três milhão e meio de views. Mas eu queria um vídeo do BDA com um milhão de inscritos. Vão chegar nesse dia aí, um milhão de views. Mas para isso você tem que dar like, você não está dando like. Você tem que comentar, você não está comentando. Você tem que compartilhar, você não está compartilhando. Eu garro na orelha daqui, você solta da orelha daí. Uai, tem que agarrar na orelha. Eu garro na orelha daqui, eu estou agarrado aqui já. Agarrado e amarrado. Show de bola? Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua tendência. Até o próximo vídeo. Eu deixo aqui e abraço. Estou. 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 E aí